Por que está aqui? O alvo desta sua interferência é maior do que você imagina. Se continuar, você provocará a cólera celeste. Está escrito. A punição será dada por eles agora. Você é apenas um homem. Eles não são mais seu povo para salvar. Ele não é muito maior do que você imaginar. Ele não é mais pra nós. Ele não esco. Ele não é uma coisa para fumar. Ele não é muito ruim de Pathingacia. Ele não é muito ruim. Se artık for. Atibrense... Tchau, tchau. Tchau, tchau.